As imagens ainda eram em preto e branco quando essa jovem mulher de 46 anos nasceu no dia 7 de março de 1974, com o nome de TV Educativa e com a missão de pôr em prática a teleeducação. Mas como toda mulher já cheia de cores, a TV Ceará percebeu que podia fazer mais e ampliou seus horizontes no telejornalismo, no entretenimento, no esporte e na cultura. Agora, mais madura e cheia de charme, ela tem muito a comemorar. Vaitosa, a TVC reformou sua torre de transmissão e ganhou novos equipamentos que aproximam o telespectador com as transmissões ao vivo, como destaca a sua presidenta, Ana Cristina Cavalcante. A gente chega ao 46º aniversário dessa mulher moderna, madura e moderna, com muita coisa para comemorar. Nesse último ano a gente pode celebrar algumas conquistas importantes, como a modernização do nosso parque tecnológico. A gente está com novas câmeras, a gente tem novas ilhas de edição, a gente tem drone, mochilinque, nós também temos uma renovação da nossa frota. Além dessa estrutura tecnológica, a emissora também está parindo novos programas. É hoje uma Madonna de família numerosa, que cresce a cada ano, sem esquecer dos amores antigos, mas conquistando sempre novos apaixonados. Mas o mais importante de tudo isso é que isso está representando mais qualidade na nossa programação. Nós aumentamos a nossa programação, nós hoje temos 46 programas próprios, com 53 horas de exibição semanais. E esse é um panorama que poucas emissoras públicas no Brasil têm. A TVC tem uma imagem muito positiva hoje fora do Ceará. Nós participamos de alguns fóruns e esses fóruns reconhecem a nossa qualidade técnica, a qualidade do nosso jornalismo, a qualidade da nossa programação, a qualidade do produto que nós entregamos para a sociedade cearense e que acaba sendo um produto que nós entregamos também para o Brasil, através das nossas parcerias com a TV Brasil, com a TV Cultura de São Paulo. Então, é um momento de celebração da TV Ceará e nós projetamos para o futuro também muitas novas conquistas. Esse é só o começo para essa jovem mulher que chega aos seus 46 anos, produtiva, moderna e muito disposta a trabalhar. a TVC. A TVC. Tchau.